Aê moleque, aê mano! Aê moleque, aê moleque, aê moleque. Aê moleque, aê moleque. Aê moleque, aê moleque. Aê moleque. Taca o dedo no like e se compartilhar, mano, eu vou ficar feliz demais se vocês compartilharem esse vídeo aí pra seus amigos aí, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp também. É isso aí, mano, tamo junto, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, 58, tem 58 bolas pretas, 85 donadas, 142 bolas prata, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, qual os leves que ainda não tenho, né, mano? Não tem o Maradona, não tem o Zico, não tem o Romenig, o Monstro Romenig, Beckenbauer, Oliver Kahn. Aqui não tem o Inês, não tem o Van Basten, não tem o Vieira, não tem o Gullit, nem o Batistuta, nem o Nedved, nem o Becker, nem o Figo, nem o Maldinho, nem o Roberto Carlos, nem o Rivaldo, nem o Pirlo, nem o Del Piero, nem o Puyol, na verdade não tem ninguém, né, mano? Frank, Raiká, Lan, esse atacante aqui é muito top, os caras tão metendo muito gol com esse cara aí, mano. Recoba, Cafu e Cacilhas, né, galera? E tem aqui também o Nakata, Park Junsu, Fernando Torre, Achavin, muitos legends, mano, muitos legends mesmo. Então vamos lá, mano, gastar aqui, galera, 300 mil, mano. Por que que eu não vou gastar os meio milhão de reais, os meios milhões de IGP? Porque eu vou deixar 200 mil GP pra nossa live de quinta-feira, disso mesmo, mano, temos live quinta-feira de manhã aí, vamos fazer aí provavelmente duas lives aí por semana no decorrer do PES aí, porque já tá na reta final, né, não vai ter mais atualização semanal, provavelmente no domingo também já vai ser mais fraco, porque esse empresário aqui, ele acaba em 141 dias, mano. Então quer dizer, vai passar, o PES 2020 vai, vai lançar o PES 2021, né, e esse empresário ainda vai continuar aí, galera, beleza? Então vamos lá, mano, vamos lá pro primeiro pack, sem demora aí. Ai, mano, vamos lá, tela de legend logo pra ficar bonito, pra ficar topino, é, mano. Espero que seja um bola preta com overall alto, né, porque aí eles conseguem trazer um legend, né, galera? Ah, bola dourada, mano. Bola dourada do Atlético de Madrid, camisa 7, João Félix, vai servir pra upar aí o meu João Félix especial, que vai até 99 de overall, beleza, João Félix. Não vai vir nenhum led, porque não tem led de bola dourada também, então tá aí, veio duas pratinhas, duas pratinhas, beleza, vamos lá. Isso aí, vamos lá, vamos lá, pra mais um, vamos lá, quando a gente ficar com 200 mil aí, a gente para. Vamos lá, tela de legend, tela de legend, não é, cara. Liga, ligue, ligue inglesa, bola preta, bola preta, canter, canterzinho da massa, quer ver o canterzinho trazer um legend? Quer ver o canterzinho trazer um legend? Tenho ele especial, vou usar esse aqui pra upar o meu, canterzinho, joga no Monster Knight, traz um legend, canter. Traz um legend, traz um legend de monstro, traz um legend de monstro. Ah, não, mano, o Daniel Alves e Deulund, vamos lá, pra mais 25 mil, já foi 50, vamos lá, pra mais 75 agora, 75 agora. Tela de legend, ah, caraca, mano. Ah, teve neguinho que já conseguiu pegar todos os legend, ah, mano, tinha neguinho aí com 2 milhões, 1 milhão aí já, na caixa, né, bola dourada, mano, nem bola preta, é, se socorro. Pela braceletezinha, ah, não, Bergui, Bergui. Aí, mano, holandês. Caraca, mano. Vai vindo, é um legendzinho, a Senko Deni Soares, PEC, 100 mil, 100 mil, 100 mil, agora vem, 100 mil vem. Olha aí, tela de legend linda. Caraca, mano. Aí, aí, com o Moments. Sem país, sem nada, sem liga, sem nada. Podia ser o Haaland, Haaland, bom, moleque, eu queria muito esse cara, mano. Que pena, já no final do PERS, né, nem sei se eu vou conseguir upar ele aí, mas, muito monstro esse moleque. Haaland, é o fenômeno. Kalu e Labiad. Casa dos 200 mil, já foi 100 mil, agora vamos lá, 125 mil. Vamos lá, mano, legend, legend, tela de legend. Caracas, mano. Ixi, mano, lá da Holanda, do Ajax. Aí. Mola dourada, do Ajax. Camisa 10. Tadik. É o nome da fera. Servo Tadik. Eu não tenho nem o olheiro, mano, pra não fazer aqueles queimazinhos dos olheiros lá, pra ver se buga aí. Aí, lá, o Taro Martíris e o Romagna. Vamos lá, 150 mil. Tela de legend. Aí, ó. Puta que lamenda, mano. Caraca, Liga Italiana. Vem bola preta, vem Christian Ronaldo pra trazer um legend. Ah, e era da Juventus, mas veio bola dourada. Bernadeschi. Essas tatuagens muito loucas aí. É ele, Bernadeschi. Já tem ele, bola dourada, no máximo. Beleza, beleza, Bernadeschi. Aí, trouxe o Droszola. Volta. E vem tela de legend. Putz, grila, mano. Caraca, mano. Nem um legend, mano. No GP, cara. É no GP. Bola preta, boa. Alba Miang. Lacazette. Alba Miang. O moleque vai trazer um legend, mano. O Alba Miang vai trazer um legend, mano. Quer ver? Escuta que eu já tenho ele especial, por isso que eu não tô nem empolgado. Quer ver o moleque trazer um legend? Traz um legend, Alba. Traz um legend, Alba. Ai, caraca. Chamberlain. E o Cubo? Olha o molequinho Cubo aí. Putz, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais 25, 200 mil. Já enterei os 200 mil e nada de tela de legend agora. Tela de legend. Liga inglesa. Vamos ver quem é. Bola dourada. Do Tottenham. Brasileiro Lucas. Tenho ele especial, bola preta. Vou usar pra upar ele. O brasileiro Lucas. PTD overall, 84. Ah, boa moleque. Caraca, será que eu inverto a caixa, mano? Company e Piatek. Monstro, ó. Monstro Piatek. Joga demais. Que pena que eu peguei agora você no finalzinho. Deixa eu abrir um euro aqui, mano. Deixa eu só abrir um euro aqui pra ver quem é que vem. Pagar na moeda. Gastar moeda. Gastar moeda. Pra dar uma desafogada lá dos legends. Podia vir um monstro. Ixi, lá da Espanha. Quem é esse, mano? Camisa 11 da Espanha. Sarabia, mano. Nossa, eu tô sem sorte mesmo. Até nos da euro eu peguei essa bucha aí. Sarabia, 91, 27 anos. MLD, eu não jogo com MLD, mano. Beleza, Sarabia. Seja bem-vindo. Moedas, sem moedas, bem gastas. Vamos lá pros GP, pros legends. Vamos lá. Desembarca. Agora é tela de legend, tela de legend, tela de legend. Aí, moleque. Aí, mano. Caraca, mano. Vieira. Caraca, mano. Que pena que eu peguei você só no final dos guido pés, monstro. Monstro Vieira. Volante overall 89. Seja bem-vindo, monstrinho carequinha. Caraca, esse aqui é monstro, mano. É o famoso três perna. Boa, seja bem-vindo, maluco. Aí, ó. Boa, mano. Fui lá na Euro, voltei. Esse é o esquema, então. Eu vou fazer a mesma coisa, mano. Olha o Degard aí, o Fred. Boa, monstrão Vieira. Seja bem-vindo, mano. Então, o esquema é esse. Você vem aqui na Euro. Gasta sem moedinhas. Se você não tiver, você compra. Eu tô zoando, velho. Tô zoando. É o bug. Aí, a Euro. Nossa Senhora, mano. Goleiro. Tem que ter goleiro, né, mano? Tem que ter goleiro. Caraca, mano. Gulax. Gulax. Tá louco, mano. Goleiro aí. Agora vai vir o Oliver Kahn lá. Peguei um MLD. Aí, eu peguei o Vieira. Volante. Agora vai vir um goleiro. Vai vir o Kahn. Vai vir o Kahn. Vamos lá. Agora pros legends. Tela de legends. Quer ver? É, esse é o esquema. Você vai na Euro e volta aqui. Cagada, mano. Peguei o Vieira, mano. Bola dourada do Napoli. É o lateral direito lá. Não, camisa 8. É o Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. O Verão 83. Beleza. Fabian Ruiz. Desembarca, maluco. Minamito. Oh, mano. Pra o Palmeu, Minamito. Minamito, na verdade, que eu chamo ele. Beleza. Vamos lá. 50 mil GP. Agora, últimos, penúltimo. Back open. Tela de legend, cara. Penúltimo. Back. Boa, moleque. Mais um legend. Zicão da massa. É você, Zicão? Não. Nakata. Não. Recoba. Não, Pirlo. Não. Nakata. Boa, moleque. Nakata aí. Tá com os olhos de sono ainda. Overall 86. Boa, monstro. Seja bem-vindo. Nakata. Joguei com ele demais, mano. Demais, demais. Nos pés do antigo aí. Boa, monstrão. Aí, junto veio o Lalana. Tem gente que tá pegando três legends num pack só, mano. Boa. Boa, 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 boa. Achei que não ia pintar nem um legend, mano. Tá ótimo, cara. Vamos lá pro nosso último pack, galera. Eu já quero agradecer muito a moral de vocês aí. Vocês acompanharam o vídeo até aqui. Agradeço demais, cara. Caraca. Tena de legend de novo, mano. Aê. Oliver Khan. Oliver Khan, monstrão. Aê, moleque. Khan. Agora o time tá mais do que mais do que mais reforçado, mano. Oliver Khan. Então é com essa imagem linda aí desse lourão aí que a gente encerra. A galera, três legends, trezentos mil, três legends. Tá ótimo, mano. Tá ótimo, tá ótimo. É... Vamos ver como é que fica o meu time de legend. Aí, galera. Meu time de legend, mano. Completei o time. Tá certinho. Não tenho mais ninguém pra colocar. Mas só que aí, ó. Eu não tenho o lateral esquerdo. O Nakata veio pra cá. Não tem lateral direito. O Petit veio pra cá. O Vieira foi pra volância aí. Meio de ligação Deco. Meio atacante. É isso aí, mano. Oliver Khan aqui no gol. Mas tá aí. Meu time de legend completo, mano. Infelizmente, não tenho todas as posições aí, né, galera? Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Tamo junto sempre. E não esquece da livezinha de quinta-feira, beleza? Um forte abraço. Valeu. Falou, galera. Fui!